Bom pessoal, hoje olha o que nós temos aqui ó É uma mira térmica Porém tem uma peculiaridade, prazer a ela Preciso dar um calor no alvo Pra realmente aparecer o calor na mira térmica E olha o que eu utilizo Uma pilha normal Enrola no papel alumínio O porquê de enrolar o papel alumínio? Vai fechar a corrente Já começa a esquentar o papel alumínio Aqui ó Pronto Vai dar o calor Vai dar o calor Aí eu consigo visualizar no aparelho térmico Vamos lá Aqui no visor tem uma peculiaridade Eu vou fazer uma imagem aqui do visor Ela trabalha com o eixo X e Y O X é o horizontal Então é regulagem Quando é o sinal mais Eu estou trazendo o centro do retículo pra esquerda Quando é menos eu estou jogando pra direita E o Y é de elevação Eu vou fazer uma filmagem do térmico aqui É muito bacana O fundo O para-bala lá Tem tanto tiro Que está até vermelho Dá pra visualizar aqui Vamos tentar fazer essa filmagem Olha O para-bala lá Com os tiros Olha a pilha agora Olha a pilha ali ó Que bacana Vamos lá Primeiro eu coloquei o alvo a 10 jardas O tiro estava pegando aqui Fiz o ajuste Levei o alvo pra 25 jardas Olha os dois tiros aqui ó O porquê Essa diferença Como eu já sempre estou falando É a curva É a curva balística Então Ela está regulada lá pra frente Se o alvo vem perto O tiro vai pegar embaixo Quando eu levo o alvo pra trás O que vai acontecer com o tiro O tiro vai subir É o que aconteceu aqui ó Olha lá ó Está na altura de 25 jardas É o stand que eu estou disponível aqui hoje Agora o que eu preciso fazer Jogar pra direita Vamos fazer a regulagem pra direita Como eu falei Quando é negativo é pra direita Agora tem mais uns cliques Vamos arrancar essa pilha daí Bora A pilha Ficou lá no parabala É isso aí Equipamento gerado Missão cumprida Valeu